O que você quer falar comigo, Ursula? Oh, é você, fabuloso! Calma lá, hein? Opa, calma lá! Amiga, amiga! Eu, hein? Doida? Ah, o Patinho acha que fala comigo. Deve ser pra falar, ah, acertei, que eu completei a missão, porque eu botei novos itens aqui nesse vale. Ah, o Patinho acha que também me dá... Opa! Uma memória, ele também me dá mais itens quando eu pego itens do chão. Ahn... É o Remy, Ratatouille. O que você quer, Merdy? Só um minuto. Nós temos que falar. Oh! Olá! Oh, sim... Obrigado, por ser muito amado. Vamos procurar. Vamos dar um upgrade aqui no... Hello! No coisa do Ollie. Agora que eu tô percebendo as mudanças. Acho que são os espaços que as plantas ficam. As plantas, os vegetais, os... Legumes, essas coisas. Enfim. E aí, Ollie? De um upgrade no teu jardim. De nada, tá? Apesar que os itens são pra mim também. Sabe onde é que tá a Eva, o Ollie? Ou você quer que eu procure por ela também? Fala comigo. Tá bom.